Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Pensei se gosto mais de mim ou de você Vem, que eu sei de te amar e fazer melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Vem, que o tempo pode afastar o amor Não deixe esperança a vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem, que o tempo pode afastar o amor Não deixe esperança a vida Vem, que o tempo pode afastar o amor Vem, que o tempo pode afastar o amor Que já modificou a minha vida Trazendo a minha paz já esquecida E sei se eu gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.